A atriz Margarida Vila Nova revelou, num programa de rádio, que odeia beijar na boca o colega Isaac Alfaiate, quando encontra-se no com ele em telenovelas. A artista sujeitou-se a perguntas de alta pressão no programa Cala de Boca. Da Mégate se respondeu a duas perguntas de forma surpreendente. Uma delas sobre o ator que já beijou, mas que não queria ter beijado. Convidada pelos radialistas Maria Seixas Correia, convitei a nova aquisição da Mégate Samofal da Castro que substituiu a Rui Maria Pego. O filho de Júlia Pinhar que se despediu a semana passada para ser jurado no programa da TV e a tua cara não é estranha. Ainda hesitou em avançar nomes em relação aos piores beijos que já deu em novelas, mas depois de muito pensar disparou o nome de Isaac Alfaiate com sendo o pior beijo que era com quem contra-se mora em ficção. Há pergunta, qual foi o ator que tiveste que beijar, mas não querias nada? Ah, eu queria todos, brincou Margarida Villanova, entre gargalhadas dos seus intelectores, mas depois de pensar um pouco, acabou por eleger Isaac Alfaiate como um autor dos piores beijos, escusando-se, contudo, a justificar a escolha pela negativa. Outra pergunta picante do Cala de Boca a que Margarida Villanova se sujeitou também a ir a fazer correr muita tinta nos próximos tempos. Questionada sobre com quem nunca mais admitir em volta a contracenar, a estrela que a TVI acabou de roubar a CIC, admitiu nomear um colega, e o eleito foi o ator num homem de Sá. Explicação, porque ele me tratou mal quando trabalhámos juntos. E aí E aí E aí